A CBA produz alumínio e tem sede na cidade de Alumínio, no estado de São Paulo. Mas afinal, o que veio primeiro? A empresa ou a cidade? Neste episódio do Conecta CBA, vamos responder essa pergunta e revelar como a nossa história começou. Eu vou contar também com a ajuda do nosso ativo mais importante na empresa, as pessoas que vessem a camisa da Companhia Brasileira de Alumínio. Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da CBA e te convido a embarcar com a gente nesse papo inspirador. Vamos começar? Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. A fábrica da CBA começou a ser construída em 1949, na cidade de São Roque. Naquela época, o local era pouco habitado, famoso somente por uma estação ferroviária. Mas tudo mudou com a chegada da empresa, que atraiu trabalhadores de diversos pontos do Brasil. Para dar suporte a essas famílias, a CBA criou estruturas no local, desde uma vila operária até uma creche, hospital, cinema, igreja, enfim. Com o crescimento, a região passou a ser o bairro Alumínio, dentro do distrito de Mairinque, até que em 1991, Alumínio finalmente tornou-se um município. Hoje, a cidade tem cerca de 19 mil habitantes e é reconhecida especialmente pelas atividades da companhia. Quem conhece bem essa história é o nosso gerente de operações da filial Sorocaba, o Jatir Pinto da Silva, de 55 anos. Ele, inclusive, nasceu no hospital construído pela CBA. Jati, seja bem-vindo ao Conecta CBA. Você é quase que um ativo da CBA, não é, Jati? Opa! O maior orgulho é fazer parte dessa história, né? Para mim, não tem nada igual. Jati, a sua experiência com a CBA é coisa de família, né? Conta um pouco para a gente como é essa relação. A história começou com o meu avô, né? Quando ele participou da construção da CBA, né? Ele ingressou na CBA em janeiro de 1950 e ele foi trazido na vila operária, né? Tinha minha mãe com nove meses de idade e era analfabeto. E a CBA deu a oportunidade de ele entrar numa empresa, ser registrado, entrar no Mobral, aprender a ler, escrever. Então, desde criança, eu já ouvi a história dele, que tinha um enorme orgulho da CBA. Meu pai também trabalhou na CBA por 10 anos, né? E eu tive o privilégio de ingressar na CBA como menor aprendiz, e depois ajudante, mecânico, e cheguei até onde cheguei hoje. Já, Tim, me conta aqui. Você conheceu o senhor Hermílio de Moraes? Teve relação com a família dele? Conheceu a esposa, filhos? Como que foi? Como ele era? Eu tive o prazer de várias vezes conversar com o doutor Antônio Hermílio. Ele visitou a oficina mecânica que eu trabalhei na época. Veio ver máquinas que foram compradas, né? Na humildade dele, ele olhou as máquinas, eram todas CNC, computadorizadas, e ainda brincou com nós, né? O que eu vou fazer agora com a minha régua de cálculo? Isso aí marcou pra mim a humildade dele. Outro encontro importante foi na fazenda, né? Aqui próximo à fábrica, onde eles tinham uma área de lazer. E eu indo lá prestar um serviço com uma equipe de quatro funcionários, fui bastante orientado, né? Pra ter bastante cuidado tudo lá. E pela minha surpresa, fui convidado pela esposa dele pra nós almoçarmos junto com eles, né? E foi montada a mesa pra almoçar pra nós cinco, e ela sentou e almoçou junto com nós. E perguntou o nome de todo mundo, quanto tempo trabalhava, de onde que era. Então, a humildade nessa família não existe igual. E é o que traz orgulho até hoje, né? Da CBA e do Grupo Votorantim. E com tantos anos de experiência aqui na CBA, eu imagino que você já passou por diversos departamentos, né? Você até citou aí, né? A área de manutenção da refinaria foi uma, oficina mecânica, laminação, manutenção de áreas administrativas, fundição, salas fornos. Você pode praticamente levar uma pessoa pra conhecer a CBA de ponta a ponta, que você vai saber falar todas as áreas dentro da fábrica, né? E olha que a fábrica é gigante, né? Jati, com tantos anos de casa, e uma ligação tão profunda com a empresa, qual o significado da CBA pra você e pra sua família? Eu acho que a empresa faz parte da minha família, né? Se você falar de alguém da minha família e falar CBA, é até mais forte falar da CBA, né? E eu acho que tudo que nós temos, né? O que aprendemos, né? Na vida, inclusive, segurança, partiu lá dentro da fábrica. A gente teve o prazer de trazer pra fora, passar pra comunidade, né? A minha esposa, ela é professora, eu já fui em escola falar da CBA, né? Eu acho que todo dia é um aprendizado, e todo dia tem pessoas, né? Trocando culturas e aprendizados, e estamos eternamente aprendendo, né? Eu, como gerente lá da filial Sorocaba, fui conversar com o pessoal, né? Que são operacional, e me orgulhei mais uma vez deles falarem isso aí, né? Nenhuma empresa nós conhecemos os gerentes, só de vista. É a primeira vez que eu vejo numa empresa o gerente vir conversar, perguntar o nome, tem esse espaço aí pra nós conversarmos. Então, a CBA é diferente. Jati, você comentou comigo que trabalhar na CBA é uma alegria diária, né? Não tem um peso de trabalhar. Você vai trabalhar feliz todos os dias, né? Eu tenho todo esse tempo, e a sensação que eu tenho é que eu entrei esses dias, né? Então, eu entro motivado pra mudar, né? Melhorar as operações, melhorar a segurança, melhorar o conforto dos empregados, né? Que sempre eu falo, né? A gente tem que melhorar o conforto deles, que você melhorando o conforto, você ganha em segurança e produtividade. E vamos ter as pessoas sempre próximas de nós, né? Muito legal a sua história, Jati. E assim como temos, tanto os empregados como o Jati, de longa data na companhia, a gente também recebe diversos novos talentos na empresa. Esse é o caso da nossa segunda convidada do podcast de hoje, a Micaele Lucindo do Nascimento. Ela é gerente do Centro de Operações da Geração. Tudo bem, Micaele? Oi, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite de estar participando dessa conversa junto com vocês. Joia, Micaele. A gente conversou um pouco antes, né? E você me contou que você tem 28 anos. É de Aracaju, Sergipe, engenheira eletricista. E veio trabalhar em São Paulo, na CBA, mas antes de começar na CBA, trabalhou em uma das empresas investidas do grupo, que é a Votorantinha Energia. Desde o início de 2022, a CBA passou a gerenciar suas próprias hidrelétricas, que antes eram administradas pela Votorantinha Energia. São 15 hidrelétricas próprias e outras seis por meio de consórcio. Elas permitem que a gente atenda 100% da eletricidade consumida na fábrica de alumínio. Micaele, conta um pouco para a gente sobre a sua função na empresa hoje. Então, Ludi, atualmente eu estou como gerente de operações no Centro de Operação da Geração, aqui da CBA. E a gente faz a operação de todas as usinas que você comentou anteriormente, né? E essa operação, ela acontece 24 horas, sete dias por semana. E fazemos a verificação de tudo aquilo que envolve as usinas, desde a parte elétrica, né? Linhas, as próprias questões das funcionalidades das máquinas, até a própria questão dos reservatórios. Então, a gente faz tanto a operação em tempo real das usinas, né? Quanto o próprio planejamento daquilo que a usina tem que gerar. Legal. E quando as pessoas pensam na CBA, Micaele, logo elas associam a marca somente à produção de alumínio, né? E não é bem assim. Energia também faz parte do nosso negócio e é algo extremamente importante. Tanto que a gente agora criou uma diretoria de energia, não é mesmo? Exatamente, Lodi. O que acontece é que o principal insumo na fabricação de alumínio, além da bauxita, né? É a energia. A energia é uma peça fundamental para tornar a fabricação de alumínio viável. Para vocês terem ideia, hoje o consumo da fábrica é em torno de 700 mega. Isso quer dizer o quê? Significa que a fábrica é o segundo maior consumidor de energia do país, perdendo apenas para o município de São Paulo. A energia é fundamental. É por isso que a CBA tem essa diretoria voltada exclusivamente para esse insumo, justamente para tornar a fabricação de alumínio viável. Recentemente comentaram comigo que alumínio era energia armazenada, né? Energia física, né? Energia embalada, vamos dizer assim. Só para contribuir, o Antônio Emílio sempre falou assim, energia não tem jeito de armazenar. O único jeito de armazenar energia é fazer alumínio. É energia empacotada, ele falava. Inclusive, a CBA entende a importância dessa geração de energia, né, Micael? Ela ser renovável, né? Por isso que a gente tem as hidrelétricas, por isso que a gente fez recentemente a compra de parques eólicos. Então, a gente está 100% focados em gerar energia de fontes renováveis, né? Exatamente. Hoje, a gente opera... A grande parte do escopo da CBA é justamente as hídricas, né? Que provém de fontes renováveis de energia, que é a água. E também temos aí os projetos estruturos de aquisição, né? De parques eólicos e, salvo engano, alguns parques solares. Mas isso está em análise ainda. Micaele, através da história do Jatir, a gente percebe que na empresa existem diferentes gerações trabalhando aqui na CBA, né? Você que veio recente para cá, você tem essa relação com os colaboradores que estão atuando com você? São pessoas que estão aqui há muito tempo, já moraram na Vila Operária? Conta um pouco para nós. Exatamente. Hoje, a usina voltou. As usinas voltaram para a CBA, né? E a gente tinha saído anteriormente para a Votorantia Energia. Então, tem colaboradores da gente que já foram CBA, passaram a ser Votorantia Energia e estão voltando a CBA agora, né? Então, existem muitas pessoas nas usinas que têm muitos anos de empresa. Eu trabalho com... Restimento subiu para mim no LinkedIn, atualização dos meninos que trabalham comigo. Tem 25 anos de empresa. Eu tenho um colaborador que tem 25 anos de vida. Então, essa junção de pessoas mais novas com pessoas mais velhas possibilita um grande crescimento cultural para a empresa e agrega muito nos valores que a empresa tem hoje. Como que são essas relações entre as gerações? As gerações, elas se respeitam? Por exemplo, até o Jati pode comentar também. A Micaele é super jovem e, eventualmente, ela está liderando pessoas que são mais velhas que ela, tem mais tempo de casa. O Jati é a mesma coisa. O Jati, como você lida, por exemplo, com profissionais jovens que têm experiências muito recentes no ambiente digital? Como que é essa troca? Então, como você mesmo falou, né, Lodi? Eu sou bem jovem. Então, por exemplo, o Jati tem 39 anos de empresa, né? Eu tenho 28 anos de idade. Cabe ressaltar aqui que existe um grande respeito independente da hierarquia. A gente tenta prezar pelo conhecimento das pessoas. Um rapaz, jovem rapaz, como o Jati, por exemplo, ele tem muito a me ensinar. Assim como os demais trabalhadores da empresa. Então, existem pessoas que têm muitos anos de vida que conhecem a usina como a palma da mão, né? Sabe cada detalhe, cada procedimento, cada minúcia e cada história que ela tem para contar. Então, cabe a mim, mais jovem, aprender com eles e entender em que ponto de vida eles estão. Assim como os mais velhos, né? Também tem que entender a velocidade dos mais jovens. É como você falou que o Jati tem muito orgulho de trabalhar, né? Ele próprio falou. E que se sente motivado desde sempre. Nós, jovens, mais jovens, temos muitos anseios. Então, a inquietude está na gente. Então, cabe a gente aprender com os mais velhos a colocar o pé no chão e aprender a vestir a camisa da empresa e aprender a fazer parte daquele contexto, né? E entender que a empresa tem uma história e que essa história envolve muitas pessoas. Isso. Jati, você queria acrescentar algum ponto em relação a isso? Eu acho que a minha permanência na empresa até hoje é saber sempre ouvir os mais novos, né? E com todo esse tempo que eu tenho, as decisões têm que ser tomadas pelo melhor para a empresa e não o que você quer, o que você pensa, o que você acha, né? Então, você tem que ouvir todas as gerações, sentou numa mesa e todas as decisões são tomadas desse jeito. Então, o que é melhor para a empresa? Agora, é muito importante também, igual ela falou assim, né? É mesclar equipe. Eu acho que eu adoro trabalhar com pessoas jovens, né? Sempre ouço eles, dou exemplo para eles, mas sempre estou aprendendo com eles também. Até eu falo nas reuniões lá, né? Eu sempre trabalhei com manutenção, né? Agora estou trabalhando com usinagem, caldeiraria. Falo aqui, ninguém está para fazer nada. Aqui nós estamos para fazer o melhor alumínio e o mais barato do mercado, senão a CBA não sobrevive. Esse é o nosso objetivo. E com responsabilidade social. Com os tópicos GSD que a gente tanto fala que internamente e externamente. É muito bacana, né? E tendo ouvido a história do Jatire e desses seus colegas, Micaele, como que você enxerga a cultura da CBA? Você que está entrando agora, né? Para você, como que é vestir a camisa da CBA? É uma empresa que tem muitos anos de história, né? E algumas pessoas da empresa carregam essa história no peito, né? O senhor Jatire, o avô dele trabalhou na CBA, né? Então não tem como você se inspirar e não perceber o vestir a camisa da empresa nesse contexto. Então tem pessoas ali que trabalham com ele. Você já tem 40 anos, 42 anos de empresa, 20, 30 anos de empresa e sabem o que é ser o centro dono daquilo. E é com razão. Você tem 30 anos de empresa, você sabe o que aconteceu ali. São 30 anos que você... 30 anos da sua vida dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então não tem como você não... Meu, que se tipar dessa história. Quando eu vejo muitas pessoas trabalhando hoje na CBA, eu percebo que existe muito disso. Eu tive recentemente a oportunidade de ir na CBA, né? Na fábrica, que eu não tinha ido ainda. E foi possível perceber que muita gente que está ali veste de fato a camisa e tem um senso de dono, que inclusive é um dos nossos eixos de cultura, né? Senso de dono é um dos eixos de cultura da CBA. Então isso é muito claro. É por isso que a empresa se mantém firme dentro de seus objetivos, dentro de sua cultura, dentro de seus resultados, inclusive, né? Justamente porque as pessoas que trabalham aqui, sejam as pessoas que estão aqui há muito tempo, sejam as pessoas que estão chegando agora assim como eu, devem manter essa responsabilidade. Eu já vesti minha camisa já, viu? Ah, é bacana demais. E é muito prazeroso, né? E eu fico muito feliz de acompanhar essas histórias, né? Histórias tão diferentes dentro da empresa, mas que ao mesmo tempo são igualmente inspiradoras, né? Cada empregada e empregada da CBA eleva o valor da empresa e constrói dia a dia os nossos resultados. É exatamente isso que a Micaele, ela comentou, né? Então, cada um de nós traz a nossa jornada pra empresa, né? O nosso aprendizado pra que a empresa consiga atingir os resultados. A história de cada um faz a história da empresa. Espero que em outros episódios a gente possa compartilhar mais histórias, mais vivências, trazer pessoas pra contar como tem sido a jornada delas dentro da CBA. Jati, Micaele, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei o episódio. Foi um bate-papo super legal, super descontraído. Obrigada de verdade. Obrigada também, Loury, pelo convite. É um prazer pra mim estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Com vocês e com a CBA toda, né? Como eu já falei, já vesti a camisa. Quero poder estar aqui daqui a 40 anos gravando um podcast dizendo que eu tenho 40 anos de empresa. Viu, Jati? Opa! Legal demais! Eu só tenho a agradecer de novo a oportunidade. O bacana, isso aí é o reconhecimento que nós temos, né? Eu acho que igual vocês acabaram de falar aí, há pouco tempo eu acabei de ser promovido gerente. Parabéns! Sinceramente, eu nem esperava isso. Eu sempre trabalhei. Foi um sonho, né? Merecido, né, Jati? Mas assim, igual vocês falaram aí, né? E os mais novos, né? Eles têm a oportunidade deles. Mas a CBA reconhece as duas pontas. Eu acho que isso é importante. Isso aí para equilibrar, né? E que as decisões sejam tomadas sempre com responsabilidade. Eu não tenho palavras para agradecer o reconhecimento que eu tenho dentro da empresa hoje. De jeito nenhum. Jóia, já te muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Conecta CBA. Muito obrigado, ouvintes, pela audiência. Fique conosco porque nas próximas semanas teremos mais episódios no nosso Conecta CBA. Até mais! Conecta CBA. CBA. Conecta CBA. Conecta CBA. Conecta CBA.